Com spoilers hoje, né? Hoje é com spoiler, hein? Fica ligado. A gente não sabe falar sem spoiler, né? Não dá pra se configurar. Sabe que eles podam todos os mutantes nível ômega? Isso é interessante. Será que é por isso que não tem mutantes no MCU? Pode, será? Não só mutantes. Por que não desenvolver outra galera aí? Ou outros níveis ômega? Talvez é por causa que eles ficam podando todo mundo. Eles não permitem que mutantes nível ômega ou até mesmo inferior venham pro MCU, paninhando o tempo sagrado, né? Pode ser. É uma possibilidade. Se bem que já existe indiretamente, né? Como a Miss Marvel, o Namor, né? Que são mutantes. Mas talvez não nessa categoria mais alta que é a nível ômega, né? No caso. É, o próprio Deadpool é considerado mutante, né? Então não dá pra entender muito. Eu acho que é realmente esse negócio do nível ômega, entendeu? Talvez. Mas aí, tipo, e os outros ômegas? Foram todos podados? Todos foram pra lá, caçando? É que no Deadpool todo mundo tem gene mutante, né? Sim. Ah, é? Isso que é... É, é uma zona do caramba também. É. É. Não, tá difícil explicar qual vai ser o futuro da Marvel, mano. Porque eu acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, cara. É, tipo assim, isso é uma parada que dá pra ser levantada. É que esse filme, ele não deixa brechas pro universo Marvel. Não. Tipo assim, ele é um filme que tem começo, meio e fim. Ele se fecha ali. A Marvel pode se utilizar contextos dali pros próximos filmes. Mas o filme em si, ele não te agrega nada pro MCU. Gente, o universo, o filme, ele não termina com o Deadpool e com o Wolverine no meio ao meia. Não. Que é o universo principal, Marvel Studios. Ele termina no universo 2005. O universo normal do Deadpool. E eles tão ali comendo um churrasquinho de boinha. É o... Esqueci o nome do negócio lá que eles comem. Que é os Vingadores comem e ele fala pra os Vingadores comem. Pra quem não viu o filme no final lá, tá a X-23, dessa realidade, do vazio. Tá o Wolverine, que decepcionou todo mundo. O Deadpool, o Colosso, os amigos mutantes dele ali. E eles tão comemorando ali, show, de boinha. E aí fica a pergunta. Pra onde foi toda aquela tropa de versões alternativas do Deadpool? Deadpool, eles voltaram pro vazio e não tá nem aí, porque a Romanova manda. Fala, leva pro vazio de volta esse Deadpool aí. A Sandra Nova. Não, a... A Romanova é a da série do Loki lá, no caso. Ah, tá, pode crer. Ela chega já mandando levar o Deadpool pro vazio. Tipo, pô, vai devolver todo mundo pro vazio assim? Ela nem sabe por que que levaram eles pro vazio, a princípio. Eu tava até comentando com os meninos, gente, que agora a TVA tá muito mais de boa. Tipo, como a Bó falou, não, viagem no tempo, ah, você viajou, de boa. Ah, você quer que a gente traga uma galera do vazio de volta? Tudo bem, não tem problema. Tá ligado? Tipo, tá... É, o Loki reformulou isso, né? E sabe qual que é a parada também, por exemplo? É porque daí é roteiro de filme que é pra um filme acontecer, senão é bem forçado. Mas, tipo assim, pô, a Cassandra Nova, ela abriu o portal e saiu do vazio. Saiu centenas de Deadpool e não saiu mais ninguém de lá. Porque o portal tava aberto o tempo todo. Só Deadpool, cadê os mutando? O Aliaf comeu todo mundo. Tudo bem que... É, então, provavelmente comeu todo mundo. Mas, tipo assim, os Deadpool chegaram lá, era pra ter chegado mais gente lá também. Sem dúvida. Sim. É, até os personagens que estavam lutando lá. O Blade, essa galera, ficou presa, saiu... Eu acho que eles morreram e depois a TV salvou eles. Porque é o que o Deadpool fala. Ó, eu conheci uma galera lá que me ajudou, senão, sem eles não terem conseguido. Dá pra dar uma moral e eu voltar eles pro universo deles? Tanto que a X-23... Aí a Romanova falou, ó, vou tentar, vou ver o que eu consigo fazer. Entendi. Eu acho que a gente precisa falar do T-Nintendo como gamut. Muito foda, né? Vamos chegar nessas participações? Então vamos lá. O que acontece? Deadpool, novinismo, eles conseguem escapar da Cassandra Nova. A primeira confronto entre eles, eles conseguem escapar. Eles ficam perdidos lá, eles encontram o Deadpool bonito, que tem um samurai aqui, que ele é todo açucarado. Aí tem o Dog Pooh também. Pera aí, ó, ó, ó. Bebam água, gente. Pega a referência. Bebam água. E aí... Isso é resolvido rapidamente. Eles resolvem isso rapidamente. E aí o Deadpool e o Wolverine pegam o carro e vai... E vaza dali. Ele é... O Samurai... É o Nice Pool, né? Que eles falam. Ele chega até mencionar o Deadpool e fala, pô, você tem que ver a lei de Deadpool, a lei de pool, né? Ela é linda. Ela é linda. Acabou de ser bebês, mas ela tá uau. É. E aí eles pegam o carro e vaza dali. Eles têm a treta entre eles, porque o Wolverine descobre que o Deadpool não tinha um plano 100% verídico. Que ele falou assim, ó, você vai lutar pro seu universo, mas não. Podiam consertar o negócio. Consertar o seu universo, mas não. Eles saem no porrada da hora pra caramba essa luta. Muito foda. Não, todas as lutas, mano, do filme são muito fortes. Mano, trilha sonora, fantástica. Fantástico. Mano, tem tudo ali. Tem até a Evil Lavine tocando. É muito bom. Não, mano, as coreografias, as cenas de luta, os efeitos especiais das lutas, tudo muito incrível. As poses, tudo muito foda. Muito bom. Muito foda. Enfim, aí a gente tem essa luta muito boa também, ao som lá que tava tendo as músicas. Madonna? É, agora não era Madonna, era uma música mais antiga, que eu não vou lembrar qual que era. E aí, eles desmaiam ali no carro, ou eles só dormem, e alguém pega o carro e leva eles embora, e aí eles acordam numa casinha ali, que inclusive tem a escultura da Feiticeira Escarlate, isso é muito interessante. Não é verdade, eu não... Não leva a lugar nenhum essa escultura, não fala nada sobre ela, só tem lá. É, porque tudo do vazio são vestígios de realidades alternativas, então talvez algum tempo da Feiticeira Escarlate foi jogado ali, né? Já tinha, eu até no começo do filme, antes do Deadpool e o Wolverine lutarem pela primeira vez, tem o elmo clássico do Thor aparecendo. Tem o navio lá da SHIELD, o Aeroporto Aviões, exato. Tem a nave do Thanos, enfim. E aí, eles acordam no lugar, aí o Wolverine fala, pô, não sei que lugar é esse, mas eu gostei dele, ele com a garrafa de uísque na mão e chapando o globo. E aí começa, mano, vem as participações incríveis. Electra. Primeira Electra, ela é a primeira a aparecer. Aparece a Electra, pô, incrível, aquela antigona mesmo. Aí depois aparece o Blade. Blade. Wesley Snipes, mano, esse é incrível, velho, aparece. E depois só vem uma cartinha voando em câmera lenta. No começo eu pensei, pô, o Mercenário. Porra, é verdade. Eu pensei que seria uma versão boa do Mercenário lá, o primeiro vilão do filme do Demolidor com o Ben Affleck. Sim, sim. E aí ele pega, só que vem um poderezinho meio roxo. Aí eu caio, o Gambit. Aí aparece o Gambit, eles tentam como o Gambit, cara. Eu acho que a gente trouxe, a gente trouxe uma notícia dessa daqui no canal, cara. Trouxe? Sim, sim. Mano, porque eu não lembro, pra mim foi uma surpresa muito incrível, porque eu nem lembrava, tipo assim, que o Gambit poderia aparecer por causa desses boatos e tudo mais. Há muito tempo atrás, cara, lá desde 2014 até 2018, mais ou menos, tinha rumores de que a Fox tava preparando um filme do Gambit com o Shane Tatum. E ficou esse negócio aí um tempão e nunca saiu do papel. Porque foi vendido. E aí quando anunciaram que ia ter um filme, foi vendido pra Disney, aí mesmo que o Shane Tatum ficou sem o filme. Só que como o Ryan Reynolds é brother dele também, viu a sua oportunidade e trouxe ele aí, tá? O network do Ryan Reynolds é o melhor. É o melhor. Puta, é o melhor. Olha esse filme, a própria... Cara, foi muito forte. Cara, foi muito legal, porque o Gambit, ele é francês e ele tem um sotaque francês e é horrível de entender. E ele falava, eu ficava assim, meu, será que só eu não tô entendendo? Só que o Deadpool começa a zoar isso, fala, pô, eu parei meu curso de francês há um tempo atrás, eu tô entendendo o porra que ele tá falando. Né, gente? Poderiam ter legendado ele, né? Não, a dublagem ficou engraçada por causa disso, só que ficou um pouco caricato demais. O Gambit, ele é assim, mas não daquele jeito. Talvez eu tenha que ver esse filme legendado pra eu ver essa parada. Agora, visual dele, fantástico. Muito legal, né? Clássico dos quadrinhos, muito foda. Os poderes dele, fiéis ao personagem. O cajado dele lá. Eu nunca vi usar de forma tão fiel. Por quê? O Gambit, ele joga energia cinética e explosiva nas paradas, ele carrega. Normalmente, a gente vê ele fazendo com carta porque é leve, tem como ter muito e tem como jogar ainda. Então, é muito fácil. E o tempo de explosão é rápido. Ele tem o bastão dele também. Que é explorado no filme também. Só que ele é muito poderoso nos quadrinhos, que ele consegue utilizar esse poder também em matéria orgânica. Então, ele encosta na pessoa e explode a pessoa. E a gente nunca viu isso em animação, em lugar nenhum. E lá no filme ele consegue. Ele pega um cara lá e explode o maluco. E tipo, caramba, muito foda. É legal ele explicar o poder dele. Mano, eu energizo as coisas e elas... Bum. Você faz mágica? Você tá tipo, falar pra ele. Pô, é muito legal. Cara, essas participações foram muito incríveis. E aí, eles falam que eles não são em três, eles são em quatro. Aí, chega a X-23. A X-23. Porque no dublado ficou X-23. Eu não entendi o porquê isso, que eles dublaram o X, tá ligado? X-23. É, tipo, era ou X-23 ou X-23. Não, ficou X-23. Sei lá. Tá. Tá. Chamava de Laura, meu, que era melhor. Ela fala, não é Laura. Não é Laura. Não, foi da hora, foi da hora. A conversa que ela tem com o Logan na fogueira ali. E aí, tipo assim... Depois ele saiu no porta-mala, muito bom. Quando o Deadpool Vela falou, é dela que eu tava falando. Que ela foi a... O Wolverine se sacrificou... O Logan se sacrificou por causa dela. Não sei o quê. Aquele Wolverine não conhecia ela. Então a gente... Beleza, sabia que o Logan tinha se sacrificado por uma X-23, mas a gente não tem a certeza se realmente é essa. Ou se ela só viveu os mesmos eventos que a outra X-23 viveu. Mas daí entra aquela teoria. Que eu acredito que sim, que ela realmente é do mesmo universo. Tanto que no final ela volta pra aquele universo. Ela perde o Logan dela. Ela fala até das crianças. Ela fala até das crianças. A fala das crianças. E quando volta pro outro universo também, tudo prova que ela é do universo do Logan mesmo. Exato, ela mesmo. Que é do mesmo do Deadpool. Não tinha como... Então aí entra essa teoria. Que ela foi chamada pelo paradoxo. Ela não aceitou, por isso foi podada. É. Senão não fazia sentido. Por que ela foi podada e tava lá no vazio? E tava naquele mesmo universo ainda, né? Exato. Pô, mas foi muito da hora, mano. Então o filme foi divertido com essas participações. E essas participações foram bem desenvolvidas. Exato, é isso que faz a diferença, velho. É. Teve uma que foi só fanservice, mas talvez é pra uma coisa pro futuro. Tem uma versão do Wolverine que é mostrada com traje laranjinha. Preto e laranjinha. É o marrom e laranjinha. Que é clássico dos quadrinhos também. O Deadpool reconhece e ele fala, caramba, não é esse Wolverine que lutou contra o Hulk? E aí o Hulk aparece. E aí aparece o Hulk também. E é legal que aparece primeiro no reflexo das garras, velho. Isso foi incrível. E o rugido dele. É, o Hulk que aparece nas garras, ele é o que... Eles usaram, né, a filmagem do Thor Ragnarok. É? É. É a mesma filmagem do Thor Ragnarok quando ele tá na ponte e começa a gritar assim. É aquela filmagem lá. Não, mas muito foda. E aí... Muito bom. Eles não utilizaram essa filmagem. Os fãs pediram muito isso e o próprio Rick Jackman já falou, cara, se eu for voltar pra Marvel, eu tenho que encarar o Hulk. Só que ele não luta com o Hulk. É, não luta. O Hulk luta com o Deadpool e não luta com ele, mano. Ah, ele estava lutando. Aquele Wolverine estava todo lascado. Então eles estavam lutando, né? Mas não mostra.